Bom, hoje vamos então começar com a última aula deste curso de Relatividade. Eu gostava apenas de resumir um pouco o que fizemos no último dia, que resume um pouco o que fizemos em todo este mini curso, em que basicamente usámos, se não, praticamente tudo o que aprendemos durante estas aulas, que eu acho que foi bastante, como vamos poder resumir aqui um pouquinho. Por exemplo, nós imaginámos o experimento mental em que temos um fio, o fio é neutro, tem uma corrente elétrica, que significa que tem elétrons que vão para a esquerda, e por isso geram, neste caso, uma corrente elétrica, e tem um campo magnético, na realidade, só um segundo, vai para a esquerda, o campo magnético roda e vai para dentro do quadro, portanto o desenho, eu não sei se vocês estão acostumados a estes desenhos, sabem o que significa este desenho aqui? É assim, é como se fosse uma seta, isto é a parte de trás da seta, que está aí para dentro do quadro, se fosse um pontinho, era a ponta da seta, estava a vir na nossa direção. Isto é um vetor que vai para dentro do quadro, a corrente vai para a direita, então o campo magnético vai ali para baixo. Esta partícula, coloco uma partícula negativa perto do meu fio, se a partícula é negativa, a força vai ser na direção do fio, e vou ter uma força magnética que vai puxar a partícula para o fio. De onde é que vem essa força magnética? Bom, de onde é que vem o campo magnético? Primeiro, o campo magnético, nós explicamos este campo magnético usando duas leis do eletromagnetismo. Uma que diz que a média do campo magnético a fugir de qualquer superfície, a média normal, é zero. Isto é uma das leis do eletromagnetismo. Isso dizia-nos imediatamente que se eu imaginar um fio, que o campo magnético não pode ter componente perpendicular, porque aí fugia do cilindro. Então não pode. Então tem de ser tangencial, como está na figura aqui. Primeira coisa que aprendemos. A lei número 3 do eletromagnetismo diz que a média tangencial de um vetor, B, do campo magnético, é igual à corrente que passa lá dentro. E então, assim, eu aprendi que a média do campo magnético era igual à corrente. A média vezes, esqueci uma coisa, vezes o comprimento do fio é igual à corrente dentro. O comprimento é proporcional ao raio, e por isso o campo magnético é a corrente dividida pelo raio, quando eu passo o raio para o outro lado. Por outro lado, então, aí aprendíamos o campo magnético, que existe um campo magnético sempre que eu tenho um fio com uma corrente. Estamos já a usar duas leis do eletromagnetismo. E um campo magnético gera uma força magnética através da chamada lei de Lorentz, da força de Lorentz. gera um campo, uma força magnética, que, como eu disse, puxa a partícula em direção ao fio. Isso é como uma partícula reage ao campo elétrico e ao campo magnético. É isso que são os campos elétricos e magnéticos. São campos que estão em todo o ponto do espaço, cujo efeito, quando eu coloco uma partícula, é gerar estas forças. Esta é a definição, se quiserem, dos campos. Eu coloco uma partícula de carga que sente uma força proporcional ao campo elétrico. Ali não há nenhum campo elétrico porque o fio é neutro. Portanto, tem tantas cargas positivas, quantas negativas. Portanto, é neutro, por isso não tem campo elétrico. Mas tem campo magnético e a partícula está a deslocar-se com uma velocidade de V e por isso sente uma força magnética. Se o fio não fosse neutro, se tivesse uma densidade de carga, e eu comecei a escrever em inglês, depois mudei para português, esqueci. Se tiver uma partícula neutra, um fio que não é neutro, tem uma densidade de carga ρ, e então, qual era a lei de eletromagnetismo que usávamos? É a famosa lei de Gauss, que diz que a média do campo elétrico normal de uma qualquer superfície vezes a área da superfície é igual às cargas que estão dentro da superfície. Essa lei dizia que o campo elétrico, ao contrário do magnético, é normal à superfície, é puramente normal. E com que força é que vai? É o campo elétrico a dividir, é a densidade a dividir pelo raio. Essas são as constantes que nos interessam. Já estamos a usar a lei de Lorentz, várias leis do eletromagnetismo. E depois imaginámos o experimento em que vamos para o referencial da partícula. No referencial da partícula, por definição, ela está em repouso, porque estamos em cima da partícula, e agora os elétrons estão parados e são os prótons que vão para a direita. Como os prótons vão para a direita e os elétrons estão parados, primeiro poderíamos pensar que o fio continua neutro, mas aí não tem nem força elétrica nem força magnética, tínhamos uma contradição. Num caso a partícula era puxada para cima, no outro caso nada acontecia. Não pode ser. E a solução para este paradoxo é que, de facto, não existe força magnética, porque a velocidade é zero, a partícula está em repouso, mas existe força elétrica porque o fio já não é neutro. Isso é superinteressante. Por que é que o fio deixa de ser neutro? Agora começamos a misturar eletromagnetismo com relatividade. Porque se eu imaginar um pedaço de fio com comprimento L e uma densidade de carga ρ, certo? E esse mesmo fio tem uma carga total, que é L vezes ρ, certo? E aí, a carga, conservação de carga, que se quiserem mais outra lei que estamos a usar da física, diz que no outro referencial em movimento, o comprimento vezes a nova densidade tem de ser igual, porque isso é que dá à carga. Mas o comprimento muda. Nós aprendemos a contração do espaço. Mas então, se o comprimento é multiplicado por raiz, para o produto ser igual, a densidade tem de ser dividida por raiz. Certo? Então, usando conservação de carga, mais contração do espaço. Contração do espaço, por sua vez, veio da constância da velocidade da luz. Era uma consequência da velocidade da luz ser igual para todos os observadores. E para chegar da constância da velocidade da luz à contração do espaço, usámos vários argumentos. Por exemplo, usámos cálculo K. As regras que os tempos para dois observadores são proporcionais, e a constante de proporcionalidade é K. E usando o cálculo K, como as nossas regras, chegámos à contração do espaço, que me diz agora que as densidades não são iguais. Ora, como acontece que ali os elétrons estão a andar e os prótons parados, e depois é o contrário, quem está em repouso e quem está em movimento depende do referencial, e por isso os fatores de multiplicar e dividir, agora, para a nova densidade, a carga positiva é dividir, a carga negativa é multiplicar. E embora, para o fio neutro, elas tivessem sinais opostos e se cancelassem, agora já não cancelam, porque uma está a dividir, a outra está a multiplicar. Na realidade, quando eu substituo Rho menos por menos Rho mais, obtenho esta expressão que me diz Rho mais vezes velocidade a dividir pela velocidade da luz, ou menos velocidade a dividir pela velocidade da luz ao quadrado. Se a velocidade for muito menor do que a velocidade da luz, este fator é 0.00001 e o fio é quase neutro. É um efeito relativista. Ok? Tudo bom. Mas, então, o estudismo, aqui, estamos a chegar à conclusão que, então, existe uma força elétrica no referencial da partícula que é proporcional aqui à densidade, ok? À densidade Rho mais, por exemplo, que é igual a Rho menos, portanto, não sei, posso escolher um qualquer, vou escolher Rho menos, que é proporcional à densidade Rho vezes a velocidade ao quadrado, está ali, a dividir por esta raiz quadrada e a dividir pelo raio, porque a força elétrica é a densidade e a dividir pelo raio. E para o fio? Isto é no referencial da partícula. E no referencial do fio? No referencial do fio era 1 sobre o raio vezes a corrente, a força era 1 vezes... a dividir pelo raio. Então, tenho velocidade vezes corrente a dividir pelo raio. Velocidade vezes corrente a dividir pelo raio. Ok? Mas a corrente, que está dentro do fio, é proporcional à densidade de partículas vezes a velocidade das partículas. E, por isso, no total, obtenho velocidade ao quadrado, densidade a dividir pelo raio. Certo? Quase que concordam uma com a outra, quase que estão a dar a mesma coisa. Não exatamente por causa desta raiz amarelo. Mas a raiz amarelo está ótima, é exatamente o que nós queremos. Porquê? Porque, se eu disser, então, agora, e aqui estamos a usar, ou mais leis, estamos a usar dinâmica, agora, que é o que acontece nas partículas quando temos forças que atuam nas partículas, mais leis de física que estamos a usar, dinâmica, diz que o momento que a partícula adquire é a força vezes um intervalo de tempo. Mas, então, o que temos? Temos o momento vertical que a partícula adquire no referencial da partícula, é a força elétrica vezes o tempo, um delta T, igual no referencial do fio, só que agora é a força magnética vezes o tempo do fio. Mas estes dois são iguais. É exatamente o mesmo. Aqui é o ponto fundamental de tudo isto. Porquê que são iguais? Porque os dois tempos não são iguais. Têm esta raiz quadrada, isto é a dilatação do tempo, outro fenómeno que nós derivámos, que cancela exatamente esta raiz quadrada ou coloca uma raiz quadrada onde não havia, de modo a que os dois resultados sejam exatamente iguais. Portanto, só queria fazer este resumo para vos mostrar como tudo funciona, mas como física tipicamente é este monumento em que tudo está ligado. em que de facto é algo absolutamente incrível que tudo funciona. Nós tivemos de utilizar como é o fio que tem partículas dentro com elétrons e prótons. Tivemos de usar que a carga não pode mudar, que a velocidade da luz é constante, quais as forças que as partículas sentem quando têm estes campos elétricos. As forças que descrevem os campos elétricos, as regras do campo elétrico, o campo que sai de uma superfície e que é igual às cargas dentro da superfície, dilatação do tempo e contração do espaço fundamental que por sua vez vem da constância da velocidade da luz. E ao mesmo tempo que é incrível que de facto tudo funcione, é muito importante e era isso que eu queria explicar com este quadro, como este monumento que é a física teórica e que nós estamos aqui a construir, como é também delicado. Eu não posso chegar e dizer vou imaginar uma teoria diferente em que o cálculo K é um pouco modificado. Os tempos em vez de serem apenas proporcionais são proporcionais mas têm um termo não linear que diz que também existe um t ao quadrado lá, um termo extra. Ok, vocês tentam, modificam uma regra aqui do cálculo K que é a vossa nova teoria. Agora imaginem, como conseguem modificar aqui sem estragar o resto de tudo que está a funcionar? Eu agora quero mudar aqui um pouquinho e quero ali aquilo continuar a ser. Então vocês mudam aqui um pouquinho e começam aqui a falhar algumas coisas e vocês dizem preciso mudar a força de Lorentz também. Tudo bem, mudam a força de Lorentz um bocadinho. Mudam a força de Lorentz. Mudam a força de Lorentz, vêm aqui, afinal, carga não pode ser conservada senão isto também não vai funcionar. Está indo mudar um pouquinho as regras da carga. Como é que funciona? Mudam, tudo bem, e lá conseguem que o experimento funcione. Ok? O que é que vai acontecer? Obviamente, vão fazer outro exercício com outro experimento e vai falhar tudo. Porque, de facto, atualmente, a construção que temos da física é quase um milagre que funciona. De facto, é absolutamente incrível e a tentativa de descobrir novas leis da física nós temos essa sorte de que não só temos os experimentos onde verificamos tudo o que eu mostrei aqui como a dilatação do tempo como todos estes efeitos eletromagnéticos e tudo mais mas também temos a própria construção das teorias que é tão rígida que nos dá pistas importantes sobre o que pode e o que não pode ser. Ok? Então, eu acho que é importante queria só passar essa imagem porque muita gente acha que se eu quiser posso mudar as regras. porquê é que não? Porquê é que não mudo a velocidade da luz se é constante e mudo uma coisinha qualquer? Porquê é que não mudo uma das equações de Maxwell? Vou mudar. A média do campo normal vai ter um termo extra essa equação. Porquê é que não posso começar assim a brincar com as equações e a mudar e tudo? E de facto as pessoas tentam e tentam estudar e o que é interessante é que conseguimos fazê-lo conseguimos estudar porque temos experimentos mentais como este que fizemos que nos podem guiar. Tudo bem, posso fazer modificações mas não posso estragar as coisas que funcionam. Então, se eu quiser mudar as minhas leis da física posso mas tenho de ter mas é de facto um desafio muito interessante por isso é que estudamos física e temos de saber toda esta matemática e todas estas forças que estão todas interconectadas. Mas então aqui como vocês veem tem um resumo de que usámos basicamente tudo o que fizemos durante este curso e como vocês veem é bastante. E isto é basicamente o que eu tinha para falar sobre relatividade restrita. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre relatividade geral que é a teoria do Einstein da gravidade. Ora portanto não vou falar mais sobre nada do que está neste quadro a única coisa que vamos falar que tem a ver com o que já fizemos durante este curso é sobre cones de luz. Cones de luz vamos voltar a rever alguns aspectos de cones de luz mas fora cones de luz não vamos usar nenhuma matemática hoje particularmente avançada. Portanto tem alguma pergunta sobre relatividade restrita sobre eletromagnetismo sobre o que vimos está tudo claro aqui? Pode pode cair sim não sei o exercício não sei o que faz é o Lucas sim é isso a pergunta foi se é a força elétrica e a força magnética se é a força magnética no referencial do fio é porque no referencial do fio o fio é neutro só existe força magnética só existe cabo magnético no referencial da partícula ela está parada e por isso não sente força magnética porque a força magnética é proporcional à velocidade e portanto é a força elétrica que ela sente a partícula sente força elétrica ok? não quer dizer que a partícula diga que só existe cabo elétrico ela sabe que existe cabo magnético porque esta partícula também vê uma corrente que é a corrente dos prótons portanto para esta partícula existe cabo elétrico e magnético para esta só existe magnético mas como esta está parada ela não quer saber do magnético só quer saber do elétrico é claro? está a ser estão a seguir manual a Isabela está a fazer manual ok então vamos passar para a relatividade geral com a senhora Ok, então, relatividade geral. Aqui há algo que eu gostei muito de fazer durante estas aulas em relatividade restrita e eletromagnetismo, como vocês veem aqui, é que não apenas eu posso explicar a física dos conceitos, da dilatação do tempo, contração do espaço, campos elétricos, magnéticos, mas, não cobrindo toda a matemática, conseguimos fazer conta explicitamente, certo? Conseguimos calcular, está aqui atrás de mim, tudo isto que nós fizemos. Nós calculámos tudo isto e mostramos todos os resultados que estão aqui. Ora, com relatividade geral, numa aula é impossível, e mesmo em quatro aulas para ensino médio seria impossível, porque usa matemática que é mais avançada mesmo. Então, não é apenas raízes quadradas, passar coisas de um lado para o outro, tem mesmo matemática nova, chamado cálculo tensorial, geometria, tem mesmo matemática nova. Primeiro tinha de estudar essa matemática e depois podia explicar os conceitos físicos. Então, não dá. Relatividade geral não dá para explicar com equações. Eu não posso escrever equações no quadro sobre relatividade geral. Vou ter, primeiro, mostrar-vos umas figuras bonitas e depois vou-vos mostrar, não equações, mas uns diagramas que são quantitativos e corretos e aí podemos fazer alguns argumentos quantitativos. Mas não tem como mostrar qual é o tempo sentido por um observador perto de um buraco negro e o tempo por um observador longe de um buraco negro, que é um efeito relativista conhecido. Eu não posso escrever essa equação. Delta T perto do buraco negro igual a delta T longe do buraco negro a dividir por whatever. Não dá. Isso não posso, porque a matemática é mais avançada. Então, vamos ver o que podemos... Deixem-me falar-vos então um pouco das ideias-base da relatividade geral. E, para você saber a matemática, tem de estudar a física. Ora, a ideia-base da relatividade geral, como está nesta figura, eu acho que... Posso desligar esta luz aqui? Ou vai ficar mal na gravação? Posso? A ideia-base, que vocês provavelmente todos já viram em museus ou em livros de extensão, de divulgação científica, ou já devem ter ouvido esta ideia, é a ideia que o Einstein propõe, que o espaço, a gravidade, é uma deformação do espaço-tempo. Nós temos o nosso espaço-tempo, que é um reticulado. Então, em todo o curso, nós desenhamos espaço, as linhas de espaço constante e as linhas de tempo constante, como se fosse algo rígido. Mas a ideia é que essas linhas de tempo e espaço constante podem ser deformadas e os objetos apenas seguem trajetórias que eles pensam que são retilíneas, mas que, na realidade, são curvas devido à deformação do espaço. E seria assim que os planetas se deslocam à volta do Sol, porque o Sol deforma o espaço-tempo e eles apenas vão à volta. Mas não só os planetas, luz também. Luz é defletida pelo Sol. Este ano, por exemplo, celebra-se o eclipse que testou essa teoria e uma das expedições cruciais para verificar essa teoria que a luz era defletida foi uma expedição feita aqui a Sobral, no norte do Brasil. E este dia celebra-se a 29 de maio, o centenário da expedição a Sobral para testar a teoria do Einstein. Ora, e porquê que isto pode funcionar? Porquê que pode funcionar a ideia que podemos trocar as leis de Newton, que dizem como é que as forças se puxam, como é que os corpos puxam uns pelos outros, porquê que posso trocar por uma figura? Porque como eu tentei explicar no início da aula, as leis da física, eu não posso simplesmente começar a inventar leis. Falha tudo se eu começar a inventar. A dizer, agora a força é o espaço que deforma e tudo, ah, quero mudar. Não pode dizer assim. Porquê que posso fazer isso? E posso pelo que se chama o princípio de equivalência. É algo muito fundamental, que é o que está por trás de ser possível trocar força por geometria. Então, deixem-me lembrar-vos algo que vocês sabem bem. Não por experiência própria, espero eu. Então, imaginem que vocês acabam de acordar dentro de um container. Acordam. E estão... Estão dentro de um container. Não veem nada. Estão veem assim as paredes do container vermelho e tudo. Tudo bem? E, então, podemos perguntar. Onde estamos? Certo? Quando acordamos dentro de um container, é uma pergunta razoável. E podemos pensar. O container estará no meio de um campo, parado, ou estará em cima de um trem que se está a deslocar com velocidade de V em direção ao horizonte? Certo? E não sabemos. E, de facto, não tem forma de saber. Porque, se um corpo estiver em movimento constante, não existe forma de distinguir se estamos parados ou se estamos em movimento constante. E isso é o princípio da relatividade. Ok? Então, como acabamos de acordar outra vez, num container, mais uma vez, e jogamos uma bola ao ar, e vemos que essa bola sobe e desce, e nós sentimos que estamos... sentimos uma força da gravidade G, que nos puxa para baixo. Ok? Mais uma vez, eu posso perguntar, estou no campo, parado, ou estou em cima de um trem? Também não consigo distinguir. Em ambos os casos, isso aconteceria. Em ambos, eu jogaria uma bola, ela subiria e desceria. Mas, mais ainda, haveria outra situação em que eu sentiria exatamente o mesmo. Que é se eu estivesse numa nave espacial. Eu podia estar na Terra, ou podia estar dentro de uma nave. Fiz uma nave diferente, não é uma nave tipo golfinho, desta vez. É uma nave container. E esta nave container vai com uma aceleração G para cima, e por isso eu sinto uma força da gravidade G para baixo. Certo? Então, eu acordo, estou num container, tenho uma terceira hipótese. Ou estou parado, ou estou em cima de um trem, ou talvez esteja num espaço com uma aceleração G. Certo? Não dá para saber a diferença. Não consigo detectar a diferença. Podia ser pior. Eu podia estar na Terra, num elevador, a ser puxado para baixo com uma aceleração 2G. Porque aí, 2G para baixo, eu era empurrado para o teto, eu estava de pernas para o ar, sem saber, e estava ali dentro, a jogar a bola, e estava a ser puxado com uma aceleração 2G. E, nesse caso, virava ao contrário. Certo? Vamos continuar com os experimentos mentais e imaginar que acordamos de mais uma vez, olhos fechados, não abrimos os olhos, mas sentimos que estamos a flutuar e que ao nosso lado está uma bolinha azul. Eu posso tocar na bolinha e eu sinto que ela está ali parada ao meu lado. Mais uma vez, eu, se não abrir os olhos, não sei onde estou. Posso estar no meio do universo a tocar na bola ou posso estar a cair num poço com aceleração G. E eu estou a cair, a bola também está a cair, estamos um ao lado do outro, eu toco na bola e não sei se estou a cair ou se estou no meio do universo parado. E não tem forma de distinguir. Ora, o ponto fundamental em todos estes exemplos é que quando eu tenho um campo gravitacional a força que a bolinha ao meu lado sente é o campo gravitacional vezes a sua massa. Certo? Isso é a força que ela sente. É o campo gravitacional vezes a massa da partícula. E que aceleração é que ela sente? Há também a sua massa vezes a aceleração. Isso é a lei de Newton da dinâmica que nós estávamos a usar. Certo? Então, o que acontece quando eu igualo a força da bolinha com o que vai acontecer é que as massas cancelam e por isso todos os objetos localmente caem da mesma forma. Ok? Todos caem com a mesma aceleração e por isso eu estou a cair, a bolinha está ao meu lado, todos estão ao meu lado e eu não consigo de facto distinguir se estou em queda livre ou se estou no meio do universo. Ok? Então, parece que existe não apenas uma relatividade relativamente estar parado ou estar com velocidade constante mas o princípio da relatividade deve ser mais geral. Também deve ser difícil distinguir estar no meio do universo sem nada ou estar em queda livre. Certo? E então isso leva à ideia que podemos geometrizar a gravidade. Podemos trocar a gravidade por nada por apenas geometria. Ok? Isso nunca poderia ser verdade se a massa não cancelasse porque aí não é apenas geometria é também propriedade da partícula. Não funciona desta forma muito trivial a carga elétrica porque aí de um lado tenho carga elétrica do outro lado tenho massa já não cancela. Fica a massa de um lado fica a carga elétrica do outro. Ninguém diz vou trocar força elétrica por uma geometria e tudo mais desta forma assim tão simples. Não podia ser. Ok? Os slides vão estar na internet. Eu vou colocar os slides na internet todos. Por isso não precisam tirar fotos. se quiserem tirar foto é bom tirar foto do quadro o quadro não vai estar na internet. Por isso podemos geometrizar e por isso temos estas figuras bonitas em que dizemos que é possível imaginar a relatividade desta forma como um planeta que deforma o espaço à sua volta. E podíamos imaginar buracos negros que seriam objetos que estão tão deformados que a luz entra e não consegue sair. Ou buracos de verme que seriam deformações de espaço-tempo que ligam duas regiões distantes de espaço-tempo. Ok? Ou o universo em expansão que seria um universo que vai crescendo 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 e todos os pontos se afastam como os pontos na superfície do balão. Ok? Ora, isto é o que vamos falar sobre em termos muito genéricos sem equações mas agora então eu gostava de passar para algo mais quantitativo que podemos estudar podemos falar um pouco temos as técnicas suficientes para estudar um pouco que é causalidade. Causalidade foi algo bastante importante para nós certo? Cones de luz simultaneidade foi algo fundamental para nós. E podemos dizer algumas coisas sobre causalidade em espaços tempos curvos e para isso é o que eu vou agora explicar. É o que é que podemos falar sobre causalidade em relatividade geral e a primeira coisa que eu vou fazer vou apagar e depois vou lembrar-vos deste diagrama aqui que nós tínhamos visto no espaço plano. Ok? Portanto. em espaço plano tínhamos visto que se eu imaginar um ponto P no espaço e no tempo posso desenhar o chamado cone de luz que são as linhas que saem desse ponto e que chegam a esse ponto a 45 graus e que separam estas várias regiões as regiões que eu posso influenciar que estão aqui dentro as que me podem ter influenciado estão aqui dentro e as que eu nunca posso vir a influenciar e as que nunca me podem ter influenciado porque para isso teriam de passar mais rápido que a velocidade da luz. Concorda? além disso ali na figura estamos a desenhar aqui com cores assim aqui uma linha que é que esta linha representaria aqui? É o que não me pode ter aqui no passado não me pode ter influenciado aqui é o que eu não posso influenciar é o que está aqui bem para este lado e eu diria que esta linha representa qualquer tempo mas o espaço é nesta direção esta linha vai para aqui para aqui para aqui espaço igual a menos infinito ok? Então esta linha aqui representa todos os pontos que eu vou nesta direção e chego até infinito então num tempo qualquer e vou nesta direção até infinito ok? Então esta linha aqui seria o que? Exatamente qualquer tempo eu pego num tempo vou até aqui seria qualquer tempo espaço igual a mais infinito ok? E esta linha aqui? Qualquer espaço posso pegar em qualquer ponto do espaço qualquer espaço e tempo igual a menos infinito e aqui eu chamaria qualquer espaço e tempo igual a mais infinito ok? Então esta figura em espaço plano descreve toda a causalidade do espaço plano mas tem a desvantagem que para eu desenhar mesmo precisava de um plano infinito que fosse até estas linhas amarelas certo? e isso é o que está já está ali escrito nem tinha reparado está ali tempo infinito espaço finito e a linha vermelha tempo finito espaço infinito ok? Quando eu escrevi qualquer T posso escrever assim posso dizer que é tempo finito espaço infinito ok? Ora o que eu queria o que nós queremos agora primeiro em espaço plano é pensar como é que eu posso representar esta causalidade do espaço tempo estas propriedades do espaço tempo usando um diagrama que não obriga a ter uma folha de papel infinita ter uma folha de papel infinita é desagradável para transportar e eu queria ter uma folha de papel finita um diagrama finito que tivesse toda esta informação sobre a causalidade o que é que significa ter toda a informação reparem eu tenho um ponto aqui o que é que é importante este ponto tem esta região aqui e o que é que é especial e tem esta região aqui certo? se eu imaginar outro ponto no espaço de tempo qualquer outro ponto aqui por exemplo ele tem aqui um cone de luz certo? aqui outro cone de luz aqui e todos o todos têm aqui uma região em que se interceptam certo? no passado e uma região que se interceptam no futuro não é? que faz sentido duas pessoas não importa onde estejam na galáxia e no espaço tempo podem estar muito afastadas separadas por muito tempo se vierem uma em direção à outra podem se encontrar e no passado se tiverem começado num ponto muito muito no passado podem se afastar até chegar àqueles pontos então isso é que descreve a causalidade do nosso espaço de tempo é tudo bem existe cones de luz mas quaisquer dois pontos muito lá para o futuro podem se encontrar no início estão fora dos cones de luz mas muito no futuro podem se encontrar os cones de luz eventualmente interceptam e muito no passado podem se ter encontrado porque os cones de luz também se interceptam para o passado então isso é que descreve a nossa causalidade do espaço-tempo o crucial é existem cones de luz isto é uma propriedade do nosso espaço e eles interceptam-se agora estou com como é que se escreve é assim ou é assim não está bem interceptam está bem escrito interceptam-se que vergonha ok então eles interceptam-se sempre no passado interceptam-se no futuro existem cones de luz e eles interceptam-se sempre claro que eu até posso ter um cone de luz e o outro cone de luz pode estar dentro deste no sentido em que esta região do passado está toda dentro dele e no futuro é aqui que eles se interceptam certo ok mas interceptam-se sempre como? paralelos aqui na mesma altura ou aqui um em cima do outro na mesma altura sim é só pegar neste ponto por aqui certo se for na mesma altura dá assim e depois assim na mesma altura tem uma região em que eles se encontram no futuro e uma região no passado porque se tiverem você aqui e outra pessoa exatamente agora numa galáxia bem longe podem-se encontrar só está indo na direção uma da outra ou seja no futuro dá agora não dá amanhã também não depois da manhã também não mas eventualmente podem-se encontrar certo? e é isso que caracteriza a causalidade do espaço-tempo e então existe algo chamado diagramas de Carter-Penrose que foram descobertos por Carter e Roger-Penrose que codificam esta causalidade ok? então o que é que nós queremos para estes diagramas de espaço-tempo que são os chamados diagramas de Carter-Penrose que é o que eu vou explicar agora diagramas normalmente o pessoal diz diagramas de Penrose o Carter esquecemos sempre mas tudo bem vou Carter Penrose Penrose está vivo é um matemático muito importante no Reino Unido está em Oxford é muito bom e então tem livros bem bacanas de extensão científica o Roger Penrose então o que nós queremos é representar num diagrama compacto como eu disse não quero uma folha de papel infinita quero um diagrama finito a causalidade do espaço-tempo então o que é que queremos queremos um diagrama compacto ok o que nós queremos é aqui é infinito queremos um diagrama compacto mas para estudar causalidade queremos raios de luz a 45 graus certo? raios de luz a 45 graus era ótimo para representar o que está dentro o que está fora não queremos perder isso ok e então com estas duas regras queremos pensar qual poderia ser a representação deste espaço-tempo aqui num diagrama compacto vamos desenhar esta linha aqui a azul esta aqui e esta aqui a azul também e as outras duas vamos deixar a amarela ok esta linha está aqui a azul troquei para azul ora eu quero todo este espaço-tempo incluindo estas linhas em infinito tudo tem de vir para um diagrama compacto ok eu vou-vos dizer a resposta eu podia perguntar para vocês tentarem pensar qual seria o diagrama vocês vão ver quando eu disser a resposta vai ser mais ou menos evidente mas antes de ver a resposta acho que era difícil adivinhar o diagrama que temos aqui é uma folha infinita que é um retângulo infinito certo é um quadrado infinito pego neste quadrado e tenho que fazer infinito ok como é que será que podemos fazer este quadrado infinito ficar algo compacto como escala talvez limites alguém disse ninguém que tenha feito o curso ano passado responda obviamente ora bem como é que se chama você Maurício não é? Eliseu não tem nada a ver? foi quase quase igual como o Eliseu o Eliseu estava a dizer vamos mudar a escala porque a escala com a escala normal precisa de um papel infinito vou mudar a escala ora o problema é que quando mudamos a escala por exemplo no globo terrestre para ver a Terra deformamos as coisas tudo bem temos de deformar senão não vamos conseguir fazer compacto mas temos de ter cuidado porque se não deformamos bem raios de luz já não vão a 45 graus certo? é séries harmônicas ninguém vai chegar ao resultado eu vou dizer a resposta porque não é algo que é suposto conseguirem chegar assim rapidamente eu tinha um quadrado infinito e o diagrama compacto eu desenho um quadrado mas que está inclinado esta é a resposta pegar no quadrado e virar um pouquinho ok? este quadrado é o diagrama de Carter-Penrose para espaço plano e agora vamos explicar porquê vamos ver porquê que funciona ok? vamos ver se tem as nossas propriedades que nós queremos eu estou a dizer que cada ponto no meu espaço-tempo é um ponto aqui por exemplo nós atualmente no sábado no IFT na barra funda somos este ponto aqui tudo bem? se somos este ponto aqui portanto isto somos nós hoje no IFT vamos chamar aqui o ponto P ok? vamos desenhar o raio de luz vamos desenhar o cone de luz para nós ora o cone de luz para nós 45 graus vem assim aqui e vem assim aqui ok? e este é o nosso cone de luz esta é a região de onde podemos ter vindo e esta é a região para onde podemos ir ok? vamos imaginar outro ponto no espaço-tempo por exemplo aqui outro ponto aqui no espaço-tempo porquê? este ponto pode ser uma galáxia distante no futuro e vamos desenhar o cone de luz noutra cor o cone de luz 45 graus mais uma vez ou seja paralelo às paredes do quadrado assim e assim e temos aqui a região que ele pode que o pode ter influenciado e a região que o pode vir a influenciar concordam? reparem existe aqui uma região em que eles se interceptam no passado e uma região em que eles se interceptam no futuro para quais que é dois pontos isso acontece ok? e se eu tenho de me deslocar dentro do meu cone de luz o que é que eu faço? eu vou por aqui eventualmente entro nesta interseção dos dois cones de luz vou, vou, vou e chego ali em cima eventualmente então o que é este ponto aqui? este ponto aqui em cima de tudo aqui é o ponto que eu eventualmente vou para lá exatamente ou seja este ponto é o que era antes esta linha amarela toda e este ponto é qualquer espaço tempo igual a infinito é este ponto aqui este ponto é qualquer espaço tempo igual a infinito ok? e este ponto aqui não dá para chegar lá nunca dá para chegar lá para chegar lá tinha de sair do cone de luz qualquer ponto que eu represente certo? eu nunca consigo chegar a este ponto aqui está sempre fora dos cones de luz é sempre mais para a esquerda então que ponto é este aqui? espaço infinito para qualquer tempo ou seja este ponto é toda aquela linha azul e este ponto também é toda aquela linha azul e este ponto aqui é o passado eventualmente eu venho daqui então todos os pontos saem do mesmo ponto aqui se eu imaginar várias pessoas em várias posições que estão paradas elas seriam representadas por linhas assim que estão todas a sair daquele ponto em menos infinito pessoas paradas em várias posições já vamos explicar isto com mais cuidado mas este diagrama então tem esta propriedade quaisquer dois pontos eu posso eu olho para este diagrama e tenho todas as informações sobre a causalidade do espaço e tempo é compacto dá para levar é ótimo para explicar um café é o tamanho do guardanapo é só virar eu já expliquei para muita gente em cafés com guardanapo dá exatamente o diagrama é só um guardanapo é só virar é compacto este ponto as pontos do guardanapo representam infinito e toda a causalidade do espaço e tempo está aqui codificada tem tanta informação quanto aquele diagrama ali que era necessário o espaço ser infinito ok? vamos ver então como a vossa colega estava a perguntar então o que significa vários espaços e vários tempos neste diagrama vamos tentar mapear só para ver o que está a acontecer a deformação do espaço vamos desenhar o reticulado no nosso espaço infinito e depois o reticulado neste diagrama agora já vou ligar a luz vamos imaginar o que tínhamos antes tínhamos aqui tempo e espaço no nosso recencial normal e temos aqui várias linhas que representam o reticulado do espaço e do tempo esta linha representa x igual a uma dada posição e vários tempos vários tempos o mesmo x certo? estas linhas aqui representam tempo igual a um dado tempo vários x ok? vamos até representar em duas cores diferentes vamos representar estas aqui em amarelo e agora vamos ver onde vão estas linhas no novo diagrama Carter-Penholz em que temos este quadrado aqui agora o que acontece é que vamos imaginar que esta aqui vamos pôr o eixo aqui no meio esta aqui no meio esta seria x igual a zero qualquer tempo então x igual a zero vai ser no meio qualquer tempo vai ser uma linha vertical também aqui ok? então esta linha vamos desenhar a azul esta linha aqui no meio x igual a zero qualquer tempo ok? não sei se conseguem ver mas está com uma cor diferente está azul dá para ver? ok? esta aqui vamos desenhar aqui a azul seria esta linha aqui ok? podia imaginar a linha em que tenho t igual a zero qualquer espaço essa seria esta linha aqui certo? essa representa a linha em que o tempo é zero e qualquer espaço se for muito para a esquerda vou o tempo igual a zero espaço igual a infinito pertence a este ponto aqui se for muito para a direita é tempo igual a zero espaço igual a mais infinito pertence a este ponto aqui concordam? e agora se tiver em vez desta se tiver esta linha de cima aqui esta linha de cima é uma linha aqui em cima que eventualmente quando eu vou para aqui tem de ir para o mesmo ponto porque este ponto não é igual então faz assim e a linha de cima a terceira linha a terceira linha vai ser algo assim e as um, dois e as três em baixo as três em baixo seriam algo assim então as seis linhas amarelas aqui seriam aquelas seis linhas ali e as sete linhas brancas que estão aqui ou as seis brancas e as outras seriam então reticuladas assim ok? então este reticulado aqui é como este reticulado está aqui ok? então tinha de ser algo assim tinha de ser algo que estávamos a deformar temos de deformar os pontos aqui no meio parece que está mais ou menos igual mas aqui começa a ficar bem deformado aqui perto das paredes e tem de ser só assim conseguimos pôr todos os pontos do universo num guardanapo ok? tinha de ser tinha de ser algo subtil não podia ser algo trivial senão não dava agora qualquer ponto que está no universo que é um ponto aqui é um ponto no espaço-tempo qualquer ponto é um ponto no pertence ao guardanapo ok? só que as linhas aqui perto ficam bem apertadas não é? aqui vai ter várias linhas cada vez cada vez mais próximas ali e a mesma coisa para cima ok? então aqui é assim que representamos este espaço-tempo quanto das linhas comissais cada vez mais torcas para a produção também tem relação com a relatividade de distorção do tempo do espaço? não não é muito importante enfatizar isso não aqui é espaço plano não tem nenhum espaço não há nada curvo estamos apenas a descrever espaço vazio certo? ainda não passamos para a relatividade tem a ver com o facto de eu ou tenho um guardanapo infinito e aí nada é deformado ou tenho um guardanapo finito mas aí tenho de deformar preservando raios de luz a 45 graus ok? portanto eu preservo raios de luz a 45 graus mas eu não preservo escala esta distância aqui certo? esta distância aqui neste mapa não tem nada a ver com o mesmo segmento aqui certo? é como no globo terrestre uma distância perto do Equador lá em cima não tem nada a ver no mapa está muito mais deformado em cima do que está perto do Equador aqui é igual aqui é o equivalente do Equador nesta região se isto for um quilómetro aqui o mesmo segmento são tipo 40 anos de luz porque aqui tem muito mais linhas do que aqui todo o espaço de tempo tem de caber nesta figura pode ser aqui e representar as linhas não é? imaginem aqui somos nós certo? aqui somos nós e aqui pode ser o fim do Brasil não é? e aqui é o fim do Brasil não é? esta linha é o fim do Brasil imaginem que eu escolha essas linhas aqui então tudo bem estou a dizer que aqui no meu diagrama o Brasil começa aqui e acaba aqui certo? o resto é o resto do universo é uma visão bem heliocêntrica do universo ou bem brasilocêntrica o Brasil é tipo metade do universo o resto está aqui tudo então o resto está bem mais apertado daqui está aqui é o Brasil o resto é a distância toda no universo claro que as distâncias não são proporcionais certo? é, pode escolher isso é uma escolha de unidades pode escolher o que quiser pode ser o meio é verdade eu escolhi x igual a 0 t igual a 0 podia escolher qualquer coisa como no globo também como no globo você escolhe o globo normal raramente colocamos o polo norte no meio mas podíamos é só uma escolha e também podemos escolher as unidades ok? então vamos recapitular aqui está o espaço-tempo de Minkowski é o espaço-tempo vazio o tempo e o espaço continuam a ir para cima e para a direita mas estão bastante deformados mas raios de luz continuam a ser a 45 graus isso é que é fundamental porque como os raios de luz continuam a ser a 45 graus eu consigo estudar a causalidade e eu consigo quaisquer duas pessoas encontram-se no futuro e podem-se ter encontrado no passado e aqui estão duas trajetórias elas no passado podem sempre encontrar-se no futuro podem sempre encontrar-se é exatamente o que estava aqui no futuro podem encontrar-se no passado podem encontrar-se ok? ora agora que entendemos estes diagramas conseguimos usando estes diagramas estudar a relatividade geral e estudar a causalidade em espaço-tempo curvo ok? agora podemos pegar noutros diagramas e começar a estudar a causalidade do que acontece quando deformamos o espaço-tempo então aqui pegámos num quadrado e tínhamos o quadrado inclinado certo? era um diagrama bastante simples era um quadrado inclinado podemos imaginar outro diagrama um quadrado ok? sem ser inclinado ok? é outro diagrama que espaço-tempo seria este? vamos deixar pensar vamos fazer uma pausa para comer enquanto vocês pensam qual será este diagrama que espaço-tempo será este diagrama e vamos retomar em 12 minutos pode? pode me prestar esse vídeo o seguinte isso o seguinte o seguinte